Música Presságio como Nicolas Cage vem fazendo uma bilheteria muito respeitável nos Estados Unidos por dois motivos. Primeiro porque o Alex Proyas, diretor de Eu, Robô, que dirige também esse filme, é um sujeito muito eficiente. Não vou dizer que ele é genial, mas ele realmente sabe manipular o ritmo e o suspense para a plateia. Música A outra razão é que esse é um filme, lógico, que trata de o fim dos tempos, Apocalipse, o fim dos dias. E esse é um assunto que nunca deixa de dar audiência. A primeira hora do filme, particularmente, é muito interessante. Ele começa com uma menina, em 1959, numa escola primária de Massachusetts. Ela é convidada, como os outros alunos, a fazer um desenho, e imaginando como será o futuro, dali a 50 anos, para colocar numa cápsula do tempo. Em vez de fazer um desenho, como todas as outras crianças, ela entra numa espécie de transe e cobre uma folha imensa de papel de números, uma sequência imensa de números. 50 anos mais tarde, quando essa cápsula é reaberta, ela cai na mão do filho do Nicolas Cage, que, preparem-se, é um astrofísico do MIT. Nicolas Cage não tem muita cara de astrofísico, mas vá lá. Como bom cientista, ele fica intrigado com aquela sequência de números, e, por acaso, ao fazer uma marca com um copo no papel, ele se fixa num determinado trecho da sequência, e descobre que ele se refere ao dia do atentado do World Trade Center e o número de vítimas. Ele começa a isolar as outras sequências e descobre que todas elas correspondem a um grande acidente, não só nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, e ao número de vítimas provocado por aquele acidente. Mas, olha, que utilidade poderia ter uma previsão sobre 50 anos de acidentes que passou 50 anos trancada embaixo da terra? A questão é que ainda existem três sequências de números por ser realizadas. E o Nicolas Cage, como bom herói de cinema, vai tentar interferir nesses acontecimentos. Lá por essa altura, o filme enfia ali na história uma pataquada, como sempre acontece, mas não tem problema. Por quê? O Alex Proyes, como eu disse, é um sujeito muito eficiente na construção do ritmo e do suspense. E o filme, o que é interessante, quer parecer menos esperto do que ele realmente é. O Alex Proyes, que tem uma vida curiosa, ele é filho de gregos, nascido no Egito e migrou para a Austrália, depois para os Estados Unidos, onde ele virou diretor de videoclipes e de comerciais e daí começou a fazer cinema, entende mais dos evangelhos do que ele quer que a plateia perceba que ele entende. De maneira até bem construída, o filme contém ali todos os sinais tradicionais do fim dos tempos. Vale lembrar que essa tradição, que esse mito do fim dos tempos, não é só cristão, ele é muito anterior. Ele vem pelo menos desde a Mesopotâmia, que a gente sabe. Ou seja, todos nós temos uma cultura, digamos assim, básica, que a gente adquire por osmose, que seja, a respeito desse mito. E é esse misto de fascínio e pavor que a gente tem em relação à ideia de um holocausto que liquide a humanidade, o planeta ou ambas as coisas, que o filme explora muito bem. Explora com alguma competência e com algum interesse. Apesar daquelas pataquadas que, como eu disse, poderia muito bem ter dispensado. This is not a test. This is an emergency broadcast transmission. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho